A Tarde Corçou está bonita Ora só o tabá Ora para não está cantando a canção Promeco não vai sossegar Tchau domingo a tarde Minha tarde seis Nós estamos no estadinho do Dr. Antônio Maduro Patrícia Pabllo Outro partido vale o campeonato FFK 2017 Liga MCB, Liga de Curação A gente está enfrentando a equipe de centro Dominguito Dexter Sicilia Back para Dexter Buscando Snowy E passa na Munchibon Xaita Atlanta Xaita Loss um Puntepi Botando a movechão cruzando Nicho Tapurba Saque de gol a favor da equipe de Inter Avançando bom Rivalorobé cruzando Sem direção Poste Rivalorobé cruzando Rivalorobé cruzando Rivalorobé cruzando Está surta Cura de banda de gol E mandaram a vista Densei net Pero para Fou Despois com tiro Vence o portero Yarsinho Peter Guanzona Denha poste Horizontal Minha Fou Acha está Tuma Buscando Adoro Cuta Johnjo Rivalorobé cruzando Johnjo está avançando Johnjo Johnjo está corte Cura E poste está salva Acha está tocando Buscando Pase Llega O portero Drentando E tem gol GOLASO Dominguito Randall Giorgio Domingo 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 Mastia, esquadra, cento de amigas, pequenilento, banalco, colasso de renda, John Joe, bem claro. Centro, um, Intervêlem, está zero. Espeço que John Joe perdeu uma chance, ele está bem bem. Que está Cecília, quitando para Samuel, Samuel buscando contato com o Bellover, com o Salone e Sena, Salone e Sena cruzando o cuero, tratando para vender pop. Porta tarda, porta tarda demasiado, porta lorso, dispara, alto ovo de arco. Buscando Shai Bernardes para John Joe, John Joe está avançando, John Joe está concito, para Shai Bernardes, Shai Tacbirá cruzando o cabecasso de Richard Huxwell, dominando pero Salone e Sena cruzando, perdeu bala, completamente fora de controle. Salindo está Samuel, Samuel buscando Pop, Roderick Pop, Pop está avançando, Pop está avançando, Pop tocando para Samuel, Samuel está 30, Samuel está 30, Samuel está firme, Samuel está firme, poste está salvo. Aiaiai William Stato perdeu um chance grande. Sr. Peter Tadro me elecciona, um chance vai perder para quem puder entrar William Stato. A me está batta Pop, se tem a rega G6, se tem a rega de penalti, a me está comendo a entrega a Mateo, Samuel Mateo, que está tendo o soco e o portero, está ganhando a tira, está acabando ele para o primeiro pie robes, está subindo a bala no posto horizontal. E William Stato perdeu um chance, e a escorta queda um panada a favor de Centro Dominguito. Calentando um dia mais, a equipe de Inter William Stato, a me Edu de Merrick, o contacto para Pop, vou buscando Samuel Mateo, 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 Tom Gribalader, tentando, está dando demasiado gol. Golazo de Staloni Senna, Tastor, empate no partido, Dominguito 1, Inter Willem Golazo de Staloni Senna, de 41 minutos, uma combinação rápida do partido defensivo do equipamento de Dominguito, finalmente Staloni tem que ter que ver, golazo de equipe de UBD, equipe de Inter Willem Golazo de Staloni, Inter Willem 1, Dominguito também 1, Altos Lelos Sindonio, um cabezado de Staloni Senna, com tolapa Jean Pauleta, número 14, Jean duro delante, tratando para alcançar John Joe, chegando para o meta John Joe, rendo o enclar, rendo a Tabira Cruz, Pedro Tassani Até Cruz, de Alcino, retina, não falta mais já, final, final de primeiro tempo Tadasson, boxeio, basquet, futebol, ciclismo, cadena de lito, hipismo, refebi local, drag race, bodybuilding, béisbol, e-hop, incompetência más, para aplicação tão fácil, TDS, venir, Plaza Santa Rosa, Off Bell, 9242, TDS, 750 só, boa, 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 de deporte, aplicável, canal 83 Alcino, aqui, por açando, Shai, está muito compromissante, pessoal, pegando o preço do treino de Staloni, Ctrlizade bu.: ствеias, são baixos, o Pupil, estão corretos, o para o braço dadedora, estes inglês, cada vez mais statesmin allow, no clube de superior,purso, folder, tornas a زa de terreno, Eita veloz. Sai da loso um disparo. E o portero está atrapando. E o portero peda da Sousa está tirando o curva. E o salão é o medidor. O salão está avançando. O salão com a marcação. O salão está veloz. O salão está tocando. Ponga o rival do Robes. Popta 30. Popta 4. Tompia do Robes. Demã! E o portero Jetsinho, Peter. Agora, Chowy. Chowy tem mais na banda para achar. Achar. Achar por bastante. Queiro de 30 anos. Estava da Stewart Sambo. E o salão da dia a queiro. E passa o rival do Robes. Obrador de 30 anos. Cruzar. Demã! O portero Pedro da Sousa. Chowy. E para o poder do equipe de Jetsinho está buscando o salão. O salão cambiando. O rival do Robes. O portero da Sousa. O consenso vai perder. Samuel também cobra. Caciasse duro. Samuel da 30. Samuel da corte. Queiro scherpe duro. O capaz de pegar que poste. E Chowy Martina. O acabe dentro de partido. E Chowy buscando contato com Nicky Cruz. Ah! Trentando. Mateu da Tiradão. GOLAÇÔ! Intervela a cidade. Samuel, Mateu. GOLAÇÔ! de equipe de Inter-Velham-Stat, Mateo, Samuel está 30, um tiro duro, Lastra, você passa meio meio de piedade de poder, você não mora assim, nada, nada, colasso de equipe de Inter-Velham-Stat, com a volta de frente, dois para um, Inter-Velham-Stat, dois, saque centro Dominguito, aqui manda na última Catucha, um cabezazo de Axuel, rechazo, rebala contra lá, está bem final aqui, um cabezazo, final, final de 10 partidos, final de 10 partidos, Inter-Velham-Stat, Gana, de equipe de centro Dominguito, com o score de 2 para 1.